O que é fé? É uma pergunta aparentemente simples, mas ela não tem nada de simples. Além disso, é uma questão que circunda a mesa de quem lida com a Bíblia. Alguém há de considerar que a fé, mas o que é a fé? É uma atitude imprescindível para a leitura da Bíblia, mas não é. É perfeitamente possível alguém ler a Bíblia usando o que se chama de fé, mas é igualmente perfeitamente possível você ler a Bíblia sem fé. São abordagens completamente diferentes, que correspondem a intenções completamente diferentes e que levam a resultados completamente diferentes. Me parece uma tolice completa duas pessoas discutirem a respeito da Bíblia, sendo que uma acessa a Bíblia usando fé e a outra acessa a mesma Bíblia sem usar fé. O resultado a que cada um dos dois vai chegar é completamente diferente, não apenas em termos de conteúdo, mas em termos epistemológicos. Então, a razão de eu fazer a pergunta aqui, o que é fé? Fé tem relação direta com o fato de ser um canal que se interessa única e exclusivamente pelo estudo da Bíblia e sem o recurso à fé. Então, vamos lá. O que é isso que as pessoas chamam de fé? Há muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, eu publiquei um livrinho chamado O que é Fé. Ele foi publicado pela editora MK, uma editora pentecostal do Rio de Janeiro. E esse livrinho foi publicado porque a editora responsável pela organização da coleção, o que é, dizia que você podia usar abordagem acadêmica, não tinha problema nenhum, desde que fosse uma linguagem acessível para o público pentecostal. Então, aquele livrinho que foi publicado na MK tem um conteúdo absolutamente acadêmico, fenomenológico, eu diria, crítico, mas numa linguagem bem simples, bem simplificada. Eu acho que é uma obrigação minha publicar de novo aquele material e, dependendo do interesse que esse vídeo aqui suscitar, eu devo fazer isso. Então, vamos lá. O que é fé? Fé podem ser quatro coisas diferentes. Essas quatro coisas diferentes estão relacionadas mais intimamente em pares. Duas conceitações estão muito interrelacionadas, mas são independentes. E o outro par de definição também se encontra interrelacionadas, mas são coisas independentes, que não se confundem uma com a outra. Para esclarecer, eu vou dar as quatro definições. Primeiro, da forma como eu concebi há um tempo atrás. Primeiro, há a fé como encontro, mas há a fé como ensino, mas há a fé como encanto e há a fé como entrega. São quatro atitudes humanas, antropológicas todas elas, reais, verdadeiras, enquanto atitudes humanas, faculdades humanas, propensões humanas, estão presentes de uma forma ou de outra em todas as pessoas, em algumas mais, em outras menos. Então, vamos lá. Muito brevemente, a fé como encontro. É a mais difícil de a gente lidar com ela. Porque ela pressupõe uma faculdade humana que é a experiência do sagrado. Atenção, eu não disse experiência com o sagrado. O grande problema desse tipo de fé é que ele é confundido. Esse tipo de fé é confundido com a adesão ao mito. E a adesão ao mito tem a ver com o segundo tipo de fé. Fé como ensino. Então, para eu explicar, em linhas gerais, o que seria a fé como um encontro, o encontro do sagrado, a experiência do sagrado, não com o sagrado, eu preciso recorrer ao conceito de sagrado do meu fenomenólogo da religião de cabeceira, Mircea Eliade. No Brasil, o Mircea Eliade é tratado como se fosse praticamente um teólogo de luxo. É colocado ao lado do Rudolf Otto. Mas o Mircea Eliade não é um teólogo. E quando ele produz fenomenologia da religião, ele não está produzindo teologia. O conceito de sagrado do Mircea, ou Mircea Eliade, está num livrinho publicado pela Universidade de Chicago, chamado The Quest, em Portugal, aqui no Brasil, traduzida por Origens, na introdução. E eu vou, então, formular o conceito de sagrado de Eliade. O sagrado é um elemento da estrutura da consciência. O sagrado é um elemento da estrutura da consciência. O sagrado não é uma coisa, o sagrado não é um ser, o sagrado não é uma aparição, o sagrado é um processo mental, um elemento da estrutura da consciência que produz uma atividade hermenêutica. é a mente humana que produz o sagrado. E aí a gente poderia, nesta frase, é a mente humana que produz o sagrado, tratar o sagrado aí como um conjunto dentro do qual cabe toda a mitologia religiosa. Toda. Dos deuses aos locais sagrados, às comidas sagradas, a sacralidade das coisas reais e a imaginação de coisas sagradas são processos da mente. É uma definição do Mircea Eliade, com a qual eu concordo em número, gênero e grau. Logo, a gente não pode falar de uma experiência com o sagrado. Não no sentido fenomenológico. No sentido fenomenológico, há um tipo de experiência humana que é a experiência do sagrado, produzida pela mente, produzida e reduzida à mente. Não há nada nessa experiência, a não ser aquilo que é produzido pela mente e é reverberado no corpo e na cultura humana. Então, esse primeiro tipo de fé é uma fé muito profunda. Mas, atenção, não tem qualquer conteúdo. Nenhum conteúdo. O que é uma experiência sem conteúdo? É uma experiência para a qual você não pode apresentar definições culturais. Por exemplo, alguém poderia dizer a experiência do sagrado, a fé, enquanto encontro, é o encontro com Deus. Não. Deus já é uma formulação de ensino. Deus é uma formulação da cultura, uma construção cultural. Deus não tem nada a ver com o sagrado. O sagrado é um elemento da estrutura da consciência. Deus é uma construção cultural de determinada religião. Logo, a experiência do sagrado não se confunde com as experiências religiosas. A experiência do sagrado é algo muito mais profundo. Sequer religiosamente, ela necessariamente é. A experiência do sagrado é uma experiência que está além da religião. Pode se dar na religião. Pode se dar na cultura. Pode se dar na arte. Pode se dar no esporte. Pode se dar na guerra. Pode se dar no sexo. A experiência do sagrado não está relacionada em termos de identidade com a experiência, com o divino, com o mito, com o rito. É um outro tipo de experiência. Fundante, fundamental. Alguns diriam inefável. Mas não é inefável porque a divindade é de tal nível sublime, blá, 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 que eu não posso... Não, nada disso. A divindade não é inefável. A divindade cabe dentro da doutrina de qualquer religião. A declaração de que a divindade é inefável é um equívoco e uma tentativa de levar a equívoco. a divindade não é inefável. Inefável é a experiência do sagrado quando não ainda preenchida por conteúdo. Quando preenchida por conteúdo, ela se esvaziou do sentido de fé enquanto encontro. Aí ela passa a ser uma fé do tipo ensino. Então vamos a ela. O que é a fé enquanto ensinou? é todo e qualquer conteúdo dado a uma experiência do sagrado. As religiões construíram explicações culturais e depois normatizaram para a experiência do sagrado. Mas já não se trata mais da experiência do sagrado. Se trata da experiência religiosa, domesticada, normatizada, ensinada. por exemplo, na epístola de Judas, Judas diz que é dever dos destinatários da carta batalharem pela fé uma vez por todas dada aos santos. Fé aí é doutrina, é ensino. Você vai numa religião, aprende as doutrinas dessa religião, doutrinas para essa religião, mitos, numa abordagem acadêmica. Você, então, apreende essas doutrinas e agora você tem uma cartilha que explica para você o que é a sua experiência religiosa. Você não tem nenhuma compreensão do significado científico de uma experiência religiosa. Você tem a compreensão mitológica, doutrinária, teológica dessa experiência religiosa. E essa explicação mitológica, teológica, doutrinária é produzida pelo ensino dessa religião. Logo, é fé enquanto ensino. É por essa fé enquanto ensino que as pessoas se matam. Porque uma ensina que a divindade é de tal forma, a outra ensina que a divindade não é dessa forma, é de outra. E como elas assumem que esse ensino que a própria cultura inventou, saibam essas duas pessoas ou não, porque se estão matando uma a outra, é porque acredita que isso é uma verdade indiscutível. É por esse tipo de fé que as pessoas se matam. É esse tipo de fé que diferencia as religiões. Uma acredita em determinado mito, a outra acredita em determinado mito. por exemplo, eu participei durante algum tempo, há muitos anos atrás, há décadas atrás, da Igreja Batista e numa Igreja Batista no momento da ceia, o pastor então declarava alguém nesta congregação que constitui da mesma fé e ordem que esta congregação e não foi servida do cálice, que se manifeste, seja da mesma fé e da mesma ordem, que tem a mesma doutrina, que comunga com a mesma teologia. É um tipo de fé. Quando as pessoas batem no peito, porque eu tenho fé, o que elas estão dizendo é que elas acreditam nas doutrinas. E há pessoas que dizem assim, eu não tenho religião, eu acredito em Deus, Deus é doutrina. Deus, acreditar em Deus é esse tipo de fé, acreditar numa doutrina. Não existe acreditar em Deus fora da doutrina. Você pode inclusive inventar uma doutrina para você, mas só é possível acreditar em Deus, veja que você formulou o ser. A experiência do sagrado, a fé enquanto encontro, não tem conteúdo, é vazia de conteúdo, é uma experiência estética. A fé enquanto ensino, não, é uma experiência política. Há uma doutrina e você adere por vontade própria ou porque é obrigado àquela doutrina. Sem a fé enquanto ensino, não há instituição, não há religião, ela tem o seu lugar. O problema é quando a fé enquanto ensino se confunde com a experiência fundamental da experiência do sagrado, ela se torna idolátrica para acompanhar uma reflexão parcial e incompleta a respeito do tema de Paul Tillich no livrinho A Dinâmica da Fé. Vamos para o terceiro e depois para o quarto tipo de fé e aí a gente vai mudar um pouco de conteúdo. O terceiro tipo de fé é a razão pela qual as religiões estão cheias de pessoas, é a fé enquanto encanto. As pessoas não querem acreditar nos deuses porque elas querem decorar doutrinas, elas não querem acreditar nas divindades, nos orixás, nos kami, seja qual for a representação mitológica, doutrinária de qualquer religião, por um diletantismo filosófico ou teológico. Elas querem acreditar porque há promessa ali. Junto com o pacote doutrinário a respeito das divindades vem o pacote doutrinário sobre os atributos dessas divindades e dos atributos consta que são poderosos e poderosas para prover as necessidades do fiel se o fiel corresponder às exigências deixa isso para outro dia. O que importa é que o fiel acredita que há um poder na divindade e quando ele manifesta a fé do tipo encanto ele acredita que de alguma forma ele pode manejar esse poder. A forma mais comum desse tipo de fé é a oração que é magia. A fé é uma expressão de caráter mágico. A fé é a oração porque quem ora acredita que a oração move de algum modo a mão da divindade a mão das divindades porque esta pessoa está orando ela acredita que as divindades há divindades os orixás os kami qualquer representação da cultura que para esta pessoa religiosa que está ali prostrada em oração é real é verdadeira e que para a pesquisa acadêmica é um construto da cultura para esse religioso há poder disponível nesta entidade e a oração é um mecanismo de mover a divindade no sentido de dar a bênção da saúde dar emprego dar amor fé enquanto encanto há expressões muito mágicas profundamente mágicas sem o disfarce que a oração dá à magia muitos evangélicos que demonizam a magia onde olhar para a minha fala a oração é magia e vão na melhor das hipóteses ficar desconfiados é porque não compreendem fenomenologia da religião oração é magia mas mesmo no novo testamento há expressões mais profundas de uma fé enquanto encanto há a passagem mais extraordinária aquela em que Jesus está caminhando apertado por todos os lados por uma multidão subitamente ele para e diz alguém tocou em mim e aos discípulos dizem mas Jesus óbvio que alguém te tocou você está cercado por uma multidão ele falou não essa pessoa que tocou em mim sabia o que estava fazendo sabia como me tocar porque saiu virtude de mim isso é magia pura a pessoa está movida por uma crença em que só em tocar em Jesus a benção de que ela considera necessitar vai ser imediatamente transferida para ela e a narrativa confirma isso sem a autorização de Jesus aquela mulher tocou em Jesus e tirou a virtude de que ela precisava estamos aí numa narrativa que funciona em ambiente mágico mas a oração é a mesma coisa um fenômeno muito interessante na década de 80 foi quando aquela igreja da Coreia me parece que é o David Jung Cho ou Po Jung Cho não me recordo agora exatamente o nome eu confundo o pai e o filho mas eles publicaram um livrinho chamado a quarta dimensão o evangelho da quarta dimensão alguma coisa assim e ali ele ensinava como orar dizendo que as pessoas não recebiam as bênçãos porque não sabiam orar o que é neotestamentário como é neotestamentário a declaração batei a porta se abrirá pedi dar-se voizar magia pura mas então naquele livro a gente aprendia se quiseres aprender que para você ser atendido na oração a sua oração precisa ser específica você vai pedir uma bicicleta tem que pedir a marca da bicicleta quantas marchas a cor se você não for específico Deus não poderia te atender é assim porque essa igreja está no entroncamento do oriente e do ocidente o oriente lida tende a lidar com as divindades como energias como formas e o ocidente como pessoa o que essa teologia da oração em detalhe está tentando fazer é juntar as duas matrizes mas não importa é magia da mesma forma é um componente fundamental da experiência religiosa eu diria que no campo da experiência religiosa administrada cotidiana é o elemento mais importante é por isso que as pessoas estão nas igrejas não é por questão de identidade como se quer dizer as pessoas precisam da religião para ter uma identidade isso pode ser verdade na classe média que já satisfez as suas necessidades básicas de sobrevivência e aí inventam outras necessidades mas para a esmagadora maioria da população não elas estão na religião porque querem comida querem casa e querem emprego e por isso elas desenvolvem a fé enquanto encanto e finalmente uma definição que eu transformei mas não é minha é do Manuel Garcia Morente Fundamentos de Filosofia primeiro livro de filosofia que eu li na minha vida a fé enquanto entrega é uma fé linda ela pode inclusive se esvaziar do conteúdo religioso ela está presente na experiência religiosa por exemplo em Mateus quando você recebe a orientação de não se preocupar com o seu dia a dia olha para os pardais olha para os lírios porque você está preocupado é o tipo de declaração que você pergunta então nem preciso orar porque diante desta atitude fé enquanto entrega pedir já é descrença porque aquele que expressa no campo religioso a fé enquanto entrega está tão seguro de que está sendo cuidado que não precisa pedir cá entre nós se um filho precisa pedir ao pai há algo de complicado nessa relação o pai pode inventar uma explicação esperei você pedir para que você saiba que eu aqui te sustento oh que exemplo de pai maravilhoso ou eu esperei você pedir para que você aprenda a sua dependência ou seja essas explicações teológicas que no fundo é só para tentar dar um sentido para o que não tem sentido nenhum e é porque eu preciso pedir a um pai amoroso a uma mãe amorosa porque eu preciso pedir os deuses aos deuses se eles sabem do que eu preciso só lá em Mateus esse tipo de fé não precisa pedir não também tem lá em Mateus você precisa pedir são perspectivas diferentes você quer pedir você não quer pedir não precisa pedir desde que você manifeste esse tipo de fé religiosa fé enquanto entrega que não é uma fé mágica é uma fé profundamente marcada pela confiança nos cuidados das divindades mas esse tipo de fé se expressa no cotidiano não é uma fé fundamentalmente religiosa como a fé enquanto encanto é a magia é fundamentalmente religiosa agora a fé enquanto entrega não é uma confiança natural cotidiana que se desenvolve inclusive estatisticamente porque que você entra em um avião porque tantas pessoas voam você mesmo já voou o avião nunca caiu por que que vai cair agora há o risco de cair sim mas tem a estatística então você entra e vai é um tipo de fé porque você entra num ônibus muito mais arriscado do que num avião o risco de acidente num ônibus é muito maior do que o risco do acidente de avião porque a gente desenvolve confiança estatística não é uma experiência religiosa mas é fé você não tem garantia nenhuma de que tomando o seu automóvel e indo para o seu emprego você vai chegar lá procure no youtube vídeos idiotas ao volante você vai ver como é fácil você sofrer um acidente de trânsito seja por negligência sua seja por negligência de terceiros o que é mais mais sério inclusive que você pode estar muito atento mas os outros não e às vezes você não pode fazer nada é um tipo de fé que você manifesta é uma fé enquanto entrega que pode se manifestar na experiência religiosa numa placidez absoluta numa tranquilidade absoluta numa tranquilidade máxima há muito tempo atrás havia um seriado o sétimo céu não passa mais eu já procurei no youtube era lindo a experiência religiosa daquela família e o líder daquela família era um oficial da religião ele conversava a respeito com a família e manifestava no dia a dia dele esse tipo de fé que sempre me encantou sem trocadilho a fé como entrega é uma experiência de absoluto descanso de absoluta tranquilidade que eu compreendo que é mais fácil à medida que as necessidades fundamentais da vida são satisfeitas agora é de uma perversidade gigantesca você esperar uma pessoa que não tem nada não tem casa não tem saúde quando tem tem um péssimo emprego deva viver a sua vida como se o mundo cuidasse dela como se os deuses cuidassem dela não tem ninguém cuidando dela ela pode se ocultar e ocultar o seu abandono numa crença mágica na religião para citar a declaração clássica e famosa de Marx a religião como ópio do povo pode e vai funcionar a dor dela vai mitigar não a doença não a causa da dor mas vai doer menos porque ela vai experimentar um encanto mágico que vai desenvolver nela uma crença de que as coisas vão mudar e eventualmente mudam mas eventualmente não pois bem eu acho que é preciso que a gente pondere a respeito dessas quatro atitudes que a gente chama de fé as quatro a gente chama pelo mesmo nome a experiência do sagrado fundamental a experiência sem conteúdo nenhum se dá no silêncio que lembra muito um lema do budismo zen onde encontrares buda mata-o por quê? porque se você encontrou o buda não é o buda é óbvio que esse ditado pode ser utilizado como foi utilizado por exemplo transportando isso para a teologia por poutilhe para disfarçar uma falsa teologia negativa Deus é símbolo para Deus reflita sobre isso e descubra onde está a pegadinha onde é falsa essa declaração ela não é uma declaração sem conteúdo ela já é doutrina já é ensino e não tem nada de simbólica é ensino normativo agora a experiência do sagrado não tem conteúdo é a única experiência verdadeiramente inefável que pode se dar por exemplo diante de um pôr do sol mas tem também a fé enquanto ensino que é positiva Calbarte dizia a única relação possível entre o fiel e a igreja é a doutrina positiva da igreja ele está correto sem doutrina não há instituição mas também a pessoa pode chamar de fé aquela atitude fundamental de crença nos milagres na intervenção divina na intervenção das deusas dos deuses dos orixás dos kami e viver uma vida crendo que fora do mundo da cultura há um depósito de energias milagrosas um pote como aquele dentro do qual caiu o asterix do qual ele bebe as suas gotinhas diárias que Marx diria de ópio e finalmente aquela atitude fundamental da espécie humana que é a fé enquanto entrega que pode ter expressão pode se atualizar na religião mas que é intrinsecamente não religiosa é uma confiança um otimismo natural é fé é preciso distinguir isso a única fé que está relacionada à Bíblia é a fé enquanto ensinou não há fé enquanto encontro com a Bíblia não há fé enquanto encanto a não ser que você deixe a Bíblia aberta no salmo 91 para espantar os demônios não há fé enquanto entrega todas as pessoas que lidam com a Bíblia e dizem é preciso fé estão dizendo é preciso acreditar na doutrina do pastor tal do padre tal da igreja tal pois então eu terminarei o meu vídeo dizendo todas as pessoas que lerem a Bíblia mediadas pela fé não entenderão a Bíblia vão entender eventualmente a doutrina do pastor tal do padre tal e da igreja tal mas a Bíblia não para entender a Bíblia não se pode lê-la a partir da fé você precisa lê-la a partir do que a sua professora do ensino médio de língua portuguesa ensinou é ler e entender para isso não é preciso fé para todas as coisas quem sabe um abraço